Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Fica lá pra sentir Eu acho que deu pra entender Minha anjo não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecem os nao olhar A minha só virou refletindo o dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando o circo de passageiro Estranho, você me beija e me amou Que estranha, o seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me beija e me amou Que estranha, o seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Minha anjo nunca mais nasceu A gente anda pela rua Mas separados, nem parecem os namorados A minha só virou refletindo o dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando o dedo E no carro parece que eu tô levando o circo de passageiro Estranho, você me beija e me amou Que estranha, o seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Estranho Estranho